Dá-me uma chance outra vez Eu vou lutar para ser melhor Sei que sou frágil, mas eu vou lutar Preciso de uma chance e eu chego lá Dá-me uma chance outra vez Eu vou lutar para ser melhor Sei que sou frágil, mas eu vou lutar Preciso de uma chance e eu chego lá Só dá chance quem morre por você Só dá chance quem me ama Só dá chance quem tem misericórdia É Jesus de Nazaré Só dá chance quem morre por você Só dá chance quem me ama Só dá chance quem tem misericórdia É Jesus de Nazaré O amor de Cristo excede entendimento Nem pensamento pode alcançar Depois da noite fria e triste Há uma chance do sol brilhar Só dá chance quem morre por você Só dá chance quem me ama Só dá chance quem tem misericórdia Só dá chance quem tem misericórdia É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Só dá chance quem morre por você Só dá chance quem me ama Só dá chance quem tem misericórdia É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Há uma chance pra você, meu amor É Jesus, é Jesus de nós Suas misericórdias Com infinidade É Jesus, é Jesus, é Jesus de nós Esse é o nosso Deus Ele é amor E Ele te ama assim Como tu és A Cláudia é Jesus Louve a Ele, igreja Clame por Ele Busque por Ele E você vai sair com a sua bênção Nessa noite Amém Glória a Deus